Chora novinha, pode chorar, cheguei de camaro cinza e te ganhei no olho Chora novinha, só não vem se apaixonar e pá Chora que chora na solidora, joguei nota de 100 pro ar, fiz elas gamada Chora que chora na solidora Vai ter que colar com nós, não pode deixar na voz Acelerando minha máquina, eu chego na sua casa bem veloz Sente a atração, pelo meu cordão De creche, é de gato, de Ferrari Black, sempre cheirosão Estourando nas letras e sem participação DJ Jorginho é fera no tamborzão Chora novinha, pode chorar, cheguei de camaro cinza e te ganhei no olho Chora novinha, só não vem se apaixonar e pá Chora que chora na solidora, joguei nota de 100 pro ar, fiz elas gamada Chora que chora na solidora, e vai deslizando a mão pelo corpo Que menina linda, que deixa meus amigos doidos Vive se mostrando, ser inventajada E as suas amigas, é o delírio da rapaziada Camarote fechado, o chandão tá comprado O brulebo na mesa, é que é bomba da prazer de ingratado Deu pinhão de camaro, e de quatro rodas ela sente atração No final tem cama com suíte no mundo da ostentação Chora novinha, pode chorar, cheguei de camaro cinza e te ganhei no olho Chora novinha, só não vem se apaixonar e pá Chora que chora na solidora, joguei nota de 100 pro ar, fiz elas gamada Chora que chora na solidora Chora que chora na solidora Não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra